No tag de volta aí galera, antes de começar mais esse vídeo quero falar pra vocês sobre a OneFootball que está patrocinando esse vídeo e é o melhor aplicativo de futebol, isso mesmo galera, vocês podem estar baixando, o link está na descrição, o aplicativo aí vocês conseguem ver todos os jogos de futebol que está rolando no momento, os jogos que vão acontecer e claro, ver notícias de futebol do time que vocês quiserem, sobretudo aqui hein, ó aqui tem uma notícia aqui do Coutinho, com o gol de Coutinho o Bayern vai massacrando na Bundesliga, beleza? Então baixa aí o link que está na descrição e bora para o vídeo galera que a gente vai ver agora como é que está o Halan jogando aí com seus 19 anos e como jogou o Neymar com seus 19 anos, então bora ver, então bora ver como está aí o Halan e depois compara com o Neymar com a mesma idade né, que são os 19 anos, bora assistir. Halan ele tem muita habilidade né cara, mas a coisa que o Neymar ele também tem bastante e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.